A NERDE Nada, nenhuma sensação na vida Substitui Você tá numa sexta-feira em casa no frio Com um moletom velho ou jogando alguma coisa Ou vendo Netflix Ou comendo a Sasha Graham Orando pra Deus Deixando suas orações em dia Porque você é uma pessoa do bem Você é uma pessoa cristã Você é uma pessoa da luz Bom, eu não vou me alongar muito, tá? O jogo se chama Mad Father, Motherfucker Bom, tem um pai, ele é louco Eu tenho frio, eu tenho jogo, eu tenho café Eu tenho vocês Não precisa de mais nada Nossa, que bonitinho Eu não sou bonitinho assim na vida Só aqui no vídeo mesmo Por quê? Porque eu estou sendo falso pra ganhar dinheiro Vamos logo Começamos Norte da Alemanha, resistência dos Dreves Quem é? Pai, você está aí dentro? Essa somos nós Obviamente Este é papai Pai Aia Quantas vezes eu já te falei pra não vir aqui embaixo Desculpe, pai Mas Eu estou com medo de dormir sozinha Nossa, esse pai dela é meio Meio tenebroso Meio tenebroso, né? Tem um Aia Não se preocupe, você nunca está sozinha Sua mãe está sempre do seu lado Nossa Ela sempre estará cuidando de você, Aia Certo? Agora, por favor Vai dormir Sim, papai Sim, papai Boa menina Estamos jogando? Não, demora um pouquinho pra gente começar a jogar Pare Não! Me ajude Socorro Interpreto Ok Eu sei o segredo do meu pai Meu pai é um cientista Ele ama pesquisas e experimentos Ele está sempre trancado no laboratório dentro do porão Eu sempre ouvi coisas desse laboratório Gritos de animais e humanos Mesmo tão nova, sabia o que o meu pai estava fazendo Então eu fingia que não via Fingia que não sabia Ou que não ouvia nada Fingia ignorar o tempo todo Porque eu o amava Esse não é o único segredo que eu sei Quando eu e mamãe não estávamos por perto Ele e a sua ajudante Copolavam? Havia coito? Credo Uma ótima amostra Pô, mas essa... Gente, essa... Puta cara de Sasha Gray Eu devo me satisfazer do resto dos materiais eu mesma Isso pode esperar Venha, Maria Doutor? Vocês não vão Vão Doutor Ela sabe do nosso relacionamento Hum, e daí? Não acredito que ela goste de mim Esse é o problema Por que será? Não é minha filha Ela terá 11 anos logo, logo É uma idade trabalhosa, sem dúvida Seja gentil com ela, por favor Faça o possível E não faça nada de mal a ela Ela é a minha mais preciosa A mãe... A nossa mãe está viva nisso daqui? Ou isso é uma lembrança? Não sei O que foi? Travou? Ok Nossa, é muito Pokémon isso Aiá Aiá É meia noite Hoje é o dia que mamãe foi pro céu Oh, mãe Que fofa Nunca consigo dormir quando penso na minha mãe Nunca consigo dormir quando penso na minha mãe Gente, às vezes vocês podem pensar que eu sou analfabeto Mas é que aí eu sei que tá normal a tela Mas aqui pra mim Ela tá cortando um pouquinho aqui no fullscreen Então eu não consigo ler muito bem Primeiro andar Quarto de Aya Aya Ayala Vamos chamá-la de Aya Ayala porque sim Ok, a gente vai explorar o quarto agora Estamos jogando Olha que legal Somos um ser que emana luz própria Horus, o comerciante O estranho de Horus Vermelhos O maconheiro Algo caiu de dentro Que menina esperta Pera aí O que é isso? Obtida gema Gemas estão escondidas em vários lugares Alguns exigem fazer certos eventos especiais para obtê-los No menu você pode ver quantas gemas, gems, você tem Encontre todos e E O quarteto O quarteto sombrio Ah, ah, pera, pera Ok A câmera deu um problema, mas já estamos de volta Ainda temos café Vai estar tudo bem porque temos café O quarteto sombrio Seu ursinho favorito Uma amada boneca Uma boneca que ganhei de meu pai Está velha e usada Caralho Ok Flashback Já comprei um presente Ai, 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 ala Viva Uma boneca Obrigada Papai Que boneca linda Até parece que é de verdade É sério, é isso Deixa eu ver Porra, precisava de um flashback pra isso, caralho Não podia ser só uma mensagem Uma boneca Dada pelo pai Gente, ela geme Olha só Está tão escuro lá fora Quem fala assim? Um retrato de uma mãe Mãe Nossa Ai, ai, ala Sua mãe Eu realmente amo meu pai, mas Ela me assusta Ela sempre está me olhando com esses olhos Odeio ela Porra Ai, ela Sua mãe Respeita sua mãe Mas sei que o papai gosta dela A sua mãe Milf A sua mãe Sua mãe Sua mãe Se ela e papai se casarem Parece que ela será minha nova mãe Ah, tá Não quero que ela seja minha mãe Não preciso de outra mãe Só tem uma mãe em todo mundo pra mim Mãe Por que você teve que ir? Na tala estava falando da... Esquece, gente Um guarda-roupa cheio de roupas Um guarda-roupa cheio de... Nossa Pespicácia Temos aqui Snowball O coelhinho Caralho Caralho Não estou jogando Quarto ficou frio de repente Estou meio assustado Eu devia voltar pra cama Tá Uma caixa cheia de memórias A gente pode sair? Eu deveria voltar pra cama Ah Então vamos voltar pra cama Boa noite Boa noite Ayala Ayala Alayala Hã? Esse grito Pai? Algo deve ter acontecido Devo ver se meu papai está bem Ótimo Estamos jogando de novo Graças a Deus Snowball Está dormindo bem Está dormindo bem Tenho um pressentimento ruim O que é esse barulho? É uma voz? Eita porra Caralho Walking Dead Fudeu Eita Cara Sua pele está caindo Não faça Por aqui Ela fala sozinha Por aqui Que você Não Tem alguém falando com ela Ok Tem alguém aí Ah Estou jogando Ah tem o que? Acho que um garotinho ali Ele deve ser o Provavelmente o namoradinho dela Ou que vai ser o pai romântico dela Senpai Quem é você? Ó Já tem Cabelinho assim Jogado Por aqui Quem é? Fique comigo Eita Mas Sem preconceitos Mas eu acho que esse lance Da falta do olho Pode Ahn Eu falei por aqui Nha Ei fudeu Dilemas da vida Eita Estuprador Quem é? Muitos livros interessantes Nesse quarto Você gosta de ler Minha querida? Estuprador Com certeza Quem é você? Agora não seja Tão agressiva Sou um mero vendedor Vendedor? Mano É o Voldemort Me chame de Ogrey Espero conhecê-la Melhor Melhor Jovem moça Que é estupra Voldemort Que é estuprá-la Tira esse nariz Com certeza o Voldemort Deve ser um primo distante Mas é meio trabalhoso Pensar nesses cadáveres Volos Em torno da casa Cadáveres? Aqueles monstros lá Eles são como monstros De uma história Por que monstros Como esses? Bem É uma maldição O que você viu Foram cadáveres Dos experimentos De seu pai Perdidos no ódio Esses mortos Foram trazidos de volta Pelo poder De uma maldição Para se vingar De seu pai Obviamente O que? Então Meu pai está em perigo Eu devo salvá-lo Destemida Ai 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 E por que? Interrogação Para atingir seus objetivos Ele matou muitas pessoas Em seus experimentos E seu castigo E retribuição Você já deve ter percebido A verdadeira natureza De seu pai E mesmo assim Deseja salvá-lo Deixou no vácuo Se fudeu Ai ai Talvez ela não entenda A tristeza E o desespero deles Toma Custo pra dor de merda Walking Dead sumiu Papai sempre foi gentil comigo Ele é o único pai Que eu tenho E eu prometi A minha mãe também Mãe Não importa o que aconteça Eu amo o papai Então não se preocupe Tenho que salvá-lo Eita porra Um corvo? Ah, pra salvar Vamos salvar Ok Tá, vamos explorar Vamos ver primeiro aqui Se o carinha está aqui ainda Não Tem uma porta Sótão Falta uma parte da escada Tem nada aqui? A luz aqui é fraca Melhor não Não ficar arriscando Vamos ver essa porta Quarto Opa, tem alguém Oi Caralho 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 Devolva a minha filha É Agora eu entendo Você gemei Ai, ai, ai Caralho Quarto de ai, ai Ah, o cara Se foi Olha, Snowball Acordou Snowball O coelhinho Levar a Snowball com vocês Será que a gente vai ter ele Tipo um pokémon Andando atrás da gente Venha, Snowball Vamos salvar o papai juntos Obtido Snowball Snowball é um objeto Falando nisso A minha gema e o objeto Eu tenho Snowball Não posso usar o Snowball Onde ficam minhas coisas? Minha gema Cadê minha gema? Caralho Quarteto sombrio A boneca amada O cadáver de um rato Está aqui dentro O cadáver de um passarinho Está aqui dentro Puta que pariu Uma caixa aberta Cheia de memórias Será que ela ainda está aqui? Olha Chave para os arquivos Vamos explorar Vários livros difíceis de ler Só você se esforçar, querido Está trancado Eu não sei o código Para destrancar isso Então a gente tem que ver Um código e voltar aqui Você sente alguém Puta que pariu Ô caralho Só isso? Vários livros difíceis de ler Eu estou deixando aquele espelho Por último Um pequeno vaso de flores Como é óbvio ver essa menina Porque eu estou com medo Eu acho que tem alguma merda aqui Guarda a roupa da mamãe Não? Ok Nossa, tem sangue ali Aquela mulher menstruou Porca Um sofá grande Esse barulho não é bom Um vaso com uma planta Um monte de vasos Um monte de vasos Um monte de vasos Que temos aqui Caralho, ele está me perseguindo Fudeu Eita porra, eita porra Ai Portas Arquivos Chave para arquivos Ah, dá para salvar Vamos explorar esse quarto Vários livros difíceis de ler Enciclopédia de enigmas Livros espalhados O ovo flamente Ah, eu lembro desse livro Ah, safadinha Tinha uma garota que tinha Um misterioso poder De controlar o fogo E ela sai Em uma jornada A procura de sua família Que Falando Queimarei todos Em meu caminho E ela fez exatamente isso Com seus inimigos Mas acho que no final O poder dela ficou Fora de controle E destruiu o mundo Então ela Nunca conheceu sua família E ela ficou completamente sozinha Uma pobre garota solitária Puta que pariu Se eu perder meu pai Ficarei sozinha também Não quero ler disso Agora que você já leu tudo Minha filha Tenho que salvar meu pai logo Livros espalhados Uma anotação feita à mão Os seres humanos são lindos Mas a beleza logo se acaba Essa é a lei deste mundo Mas eu Já derrubei ela Após anos de pesquisas Eu encontrei a beleza eterna Um corpo que nunca vai se apagar Mesmo após a morte Um corpo tão bom Quanto ainda vivo Os corpos têm a beleza eterna Ao alcance Livros espalhados Livros espalhados Eu não posso ir lá Tá bloqueando aquele livro ali Ah, tem uma porta ali Dados vivos Eita Ok Tem algo preso Obtido código anotado Ah, deve ser o código do cofre Caralho Mamãe Mamãe Isso dói Me ajude Sai Ajude Não era pra eu estar aqui Pai Eu quero ir pra casa Eu quero ver a mamãe Não se preocupe Eu te levarei até ela Assim que tudo isso Acabar Maria Gray Não Eu quero ir agora Mamãe Mamãe Não surte Tudo ficará bem Só precisamos testar esse remédio Talvez doa um pouco Mas não tanto Já já você sentirá um alívio Não Mamãe Pare Não Ah Pare Eu não quero isso Porra Vai vir susto de novo Quer ver? Que traduzida para Caralho Olha Ela tem os poderizinhos Mamãe Mamãe Eu matei ele Aqui já tá mamãe Vários difíceis de Livros difíceis de ler Mamãe Mamãe Desculpa Eu achei engraçado Gente Eu não posso ir Tá bloqueando aqui Poxa Eu devia ter explorado ali primeiro Antes dessa porra Dessa boneca vir Gente Eu vou salvar aqui Tá Já salvei E A gente vai ficando por aqui Tá Porque esse ficou muito grande Com uma introdução Gigante e tudo Então a gente continua no próximo Onde a gente vai explorar aqui E a gente vai lá Abrir o negócio Fazer as coisas Enfim Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ajuda a compartilhar Adicione os favoritos Que ajuda para Caralho Ok É isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo See ya Tchica Tchica